Na frente do paredão, a novinha se acaba Na frente do paredão A novinha c' acaba Vai cavalar! Cavala 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 Na cabeça Isso Na frente do paredão A novinha se acaba Na frente do paredão A novinha se acaba Vai cavala 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 Vai cavala Cavala Oh, brava Cavala Vai cavala Cavala benefici vai cavalar, 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 vai cavalar, cavalar vai cavalar, 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 cavalar É, pô, pai Prisipan, sempre tem aquela novenha que ela tá toda alinhada toda gostosa, metendo dança no paredão, né? Pai Prisipan, ela tá lá daquele jeito chamando a atenção Aí nós tá de cá de parte, você fala assim, vixe Vai cavalar, 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 vai 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 cavalar, 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 vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, 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 vai cavalar, vai cavalar, 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 vai cavalar, 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 cav Ela se acaba na frente do paredão Vai cavalar no chão Vai cavalar no chão Vai cavalar no chão Vai cavalar no chão Vai cavalar que é missão Vai cavar lá no chão, vai cavar lá no chão Vai cavar lá no chão, vai cavar lá no chão Entenderam, porra? Aí sempre tem aquela gostosa que tá metendo dança Tá de vestido, eu sei que tá sem calcinha, porra É, porra, aí você fala assim Vixe, as coisas, viu? Vai cavar lá, cavar lá, cavar lá, vai cavar lá Vai 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 cavar lá, cavar lá, cavar lá, vai cavar lá Uh, uh, uh Na frente do paredão A novinha se acaba Moraes, paredão, marreiro, paredão Paralute, paredão Vai cavalar, cavalar, cavalar Vai cavalar Golzinho, trem, trem Vai cavalar, cavalar Show, nega, paredão Vai cavalar, vai cavalar Se há coisa em mim